Me perdi no abismo e voltei Teu amor diminui minha vontade de querer morrer Teu abraço como um terapeuta que vem socorrer Todos os medos que eu guardo mesmo sem querer Estou te esperando na calçada Bem em frente à sua casa nessa bela madrugada Vamos sentar nesse meio fim e tentar encontrar a estrela d'al Vai esquecer que segunda-feira ou no caso amanhã já tem aula Ah, 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 ah Feminina de morrer os labirintos de dedo Que meu coração se perdeu 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 Me perdi no abismo e voltei Deu Amor diminui minha vontade de querer morrer